Olá! Então, hoje nós estamos aqui juntos novamente porque nós vamos falar de um dos filmes mais esperados do momento uma das adaptações mais esperadas a adaptação em live action da Bela e a Fera Exatamente, gente esse aqui é o meu Blu-Rays, olha que coisa mais linda do mundo E nós somos fãs da Bela e a Fera Somos Aliás, nós somos fãs dos clássicos da Disney Demais Normalmente, uma vez por ano, a gente se une aqui e a gente começa a assistir todas as obras todos os clássicos, todos os desenhos que a Disney já lançou E a Bela e a Fera é um dos meus favoritos É, o meu também, é um dos meus favoritos Não é o meu favorito, mas é um dos meus favoritos Eu sempre fico em dúvida entre a Bela e a Fera e a Pequena Sereia Ah, eu não tenho dúvida O meu principal, o meu favorito é a Cinderela A gente vai falar sobre as nossas impressões sobre o live action da Bela e a Fera E vai ter spoiler Eu imagino que deva ser muito exótico uma pessoa que não conhece Não conhece nada da Bela e a Fera Que não conhece a história Que não saiba o que acontece E que... A gente não precisa contar exatamente o final, né? Se... Se a Bela volta a ficar... Não precisa contar isso, né? É Então pronto, gente, olha Vai ser spoiler sem ser Porque o último momento do filme A última cena do filme A gente não vai contar Sem ninguém, sabe? É muito óbvio Mas mesmo assim a gente não vai contar Ok Então eu separei aqui algumas coisas pra gente comentar Uhum E vamos ver o que a gente vai comentar dessas coisas Tá bom Primeiramente a gente vai falar sobre o que? A trilha sonora A trilha sonora é linda, gente É muito linda A trilha sonora realmente foi muito fiel ao clássico da Disney As músicas eram as mesmas, né? Só que foram adicionadas algumas músicas extras Novas que foram feitas E também foi adicionada Mas acho que me falou isso Uma música adicionada nova Que não é tão nova assim Porque ela foi feita pro desenho na época De 1991 De 91 E não entrou no desenho na época Só entrou agora no filme Porque na época era uma música do Gaston E eu acho que a música falava sobre alguma coisa que não entrava Que não ia ser legal pra aquela época colocar esse tipo de música Hum E além disso teve também a música da Fera Porque no filme original de 91 A Fera não canta Não canta nada Ela não tem voz Era como se não tivesse o talento pra cantar Mas ela cantou Agora Não tivesse uma sensibilidade Alguma coisa assim Não tivesse sensibilidade Se bem que ficou bem colocado A cena em que a Fera canta Porque foi a cena que ela realmente sofre por amor, né? Sim, sim Ela sofre por amor e ela realmente tá completamente descrente de que a Bela vai querer voltar pra ela A gente assistiu a versão em inglês do filme Então dá pra ver que... Legendado É, legendado Então dá pra ver que os cantores muitos deles eram da Broadway Isso As músicas muito bem cantadas Mas eu também gosto muito da versão em português que é a versão do... Eu ia falar anime Que é a versão do desenho da Disney A gente prefere a versão em português As músicas em português é o que ficaram na nossa mente desde os tempos de VHS Não sei quantos anos o meu telespectador querido que está assistindo agora tem Mas na nossa cidade a gente pegou VHS A gente tinha a fita da Bela e a Fera em VHS Então a gente pegou a versão dublada As músicas cantadas em português que a gente sabe de cor sabe cantar até hoje Então pra gente fica muito melhor desse jeito Fica mais na nossa memória efetiva né Bom, então vamos agora falar um pouquinho da adaptação né Exato Das adaptações que tiveram no filme que foram algumas né Sim, tiveram algumas adaptações pro nosso mundo contemporâneo né pro que a gente está vivendo agora e pras militanças pras causas que são tão importantes pro mundo atual Na verdade teve muita representatividade né Tiveram alguns personagens negros que não existiam no clássico Exato Se eu não me engano o senhorzinho que empresta os livros pra Bela na aldeia o senhorzinho que empresta os livros pra Bela na aldeia ele no desenho era um velhinho né Era um velhinho bem velhinhozinho de óculos de leitura Parecia o pai dela E no filme ele era um homem negro né Era um homem negro não era tão velhinho aliás não era velhinho era um homem até mais ou menos jovem negro e que junto com a Bela era diferente da cidade só que não diferente pelo fato de ser negro ele era diferente o que diferenciava mesmo ele e a Bela do resto da cidade era a leitura É por ele gostar de ler Exatamente por ele gostar de ler E no Castelo da Fera a gente tinha a Plumette A Plumette A Plumette ela era o espanadorzinho né que namorava o Lumière Tá bonitinha E ela o desenho todo ela era o espanador branco E no final você vê que aquela personagem sempre foi negra que apenas ela usava roupas brancas com plumas brancas Achei muito lindo isso achei muito bárbaro E outro personagem se eu não me engano o Armário que era cantora lédica também era o personagem negra né Exato que era casada com o piano o piano o piano exatamente Mas um dos personagens que eu achei mais interessante mais engraçado na adaptação foi o LeFu LeFu roubou cena né gente Tá todo mundo comentando sobre o LeFu sobre o Gaston O LeFu ele é claramente homossexual e aí a gente começa a pensar nossa toda aquela admiração que o LeFu já tinha pelo Gaston Aquela obsessão do desenho Aquela obsessão desde o desenho Nossa tá aí a explicação Então achei muito bacana achei muito legal e o LeFu parece ser menos Maria vai com as outras do que no desenho também Você vê que ele tem um Algo bom dentro dele Coisa que no desenho não parecia Ele parecia realmente completamente sem personalidade e tudo que o Gaston falava estava certíssimo ele não parava nem pra pensar Em uma das cenas que eu achei mais engraçada é quando ele tá cantando e ele tenta soletrar não sei se é o nome dele não sei se é o nome do Gaston mas ele tenta soletrar e não consegue porque ele lembra que ele é analfabeto que ele é analfabeto ele não sabe e outro personagem é aquele um dos que faz aquela tentativa de três mosqueteiros que eles vão lutar contra o armário e o armário coloca roupas de mulheres neles peruca pancake na cara tudo aí dois deles fogem e um fica gostei gostei da tua ideia armário diferente do desenho diferente do desenho porque eles detestavam ficavam eu não sei se no desenho eram dois ou já eram três também eu sei que todos eles saem correndo eles se olham e saem correndo envergonhados eles ficam morrendo de vergonha naquela roupa achei muito engraçado isso foi muito legal mas eu acho que o personagem que mais sofreu adaptação foi a própria Bela a Bela a Bela da Oymar Watson é a Bela da Oymar Watson não foi uma Bela que eu gostei gente isso me decepcionei o que eu gostei da Bela eu gostei da Bela porque diferente do desenho clássico além de ser leitora além de ser feminista porque ela já era feminista já era feminista ela era a inventora da história não era o pai isso aí foi muito bacana porque no desenho ela não era né ela era apenas leitora é e outra coisa que ela fazia no desenho é que desculpa e outra coisa que ela fazia no filme é que ela chegava para as meninas da cidade e começava a ensinar elas a ler ah é muito legal isso porque ela mostra que ela está tentando fazer daquelas crianças daquela aldeia pessoas melhores no futuro né aí eu ouvi muita gente falando nossa a Emma Watson transformou a Bela numa Bela feminista uma Bela corajosa a Bela sempre foi sempre foi se vocês verem o desenho vocês vão ver a Bela sempre foi corajosa a Bela sempre foi feminista ela sempre foi é é ela sempre foi uma pessoa boa e justa ao mesmo tempo aquela cena que ela ela está morrendo de raiva da fera né porque a fera prendeu o pai dela e ela trocou de lugar com o pai e ela por mais que ela tenha raiva ela viu que o cara ou a fera tentou ajudá-la sabe e conseguiu ajudá-la senão ela teria sido atacada por aqueles lobos por mais que ela tivesse com um pedaço de pau na mão não ia adiantar nada então ela foi salva pela fera quando ela estava indo embora ela ainda assim foi lá parou e levou ele pra casa e aí é a partir dali que eles começam meio que querer se entender né uma coisa que eu não gostei muito da Bela da Emma Watson foi porque feminista corajosa teve uma uma coisa meio grifinória mas a Bela do desenho ela era feliz era feliz a gente vê que ela era calma né ela era branda ela tinha um olhinho assim até me fez agir porque ela era tranquila ela ficava ali quietinha no lugar dela lendo entendeu tranquila mas não mas não morta ela era feliz ela era uma menina feliz tanto que ela ficou super feliz no jantar né que o Lumière fez aquela festança toda ela ficou feliz em vários momentos do desenho agora no filme a menina não dava um sorriso faltou uma energia né uma vontade de viver então assim a Emma Watson realmente não me passou exatamente a Bela agora isso também a gente também não pode sempre atribuir a culpa a atriz né isso também pode ter sido direção isso pode ter sido até roteiro roteiro acho que não provavelmente direção direção eu acho pode ter sido direção ou atriz um dos dois e a Fera a Fera continua fazendo o papel de Fera é a Fera continua sendo a Fera mas ainda assim também eu digo pra vocês na do desenho eu preferi a Fera eu preferi eu acho que a Fera do desenho ela me convencia mais ela era mais carismática do que a do do que a do filme mas uma coisa que a gente esqueceu de falar é que tanto a Fera quanto a Bela a gente teve mais informações do passado delas em questão familiares né ah isso foi muito interessante a gente viu porque que a Fera antes de se tornar Fera era uma pessoa tão rude tão grosseira né sim ela sofreu muito nas mãos do pai tirano o pai era tirano depois que a mãe morreu ele ficou só sob a criação do pai que era muito estúpida pelo que parece criou o menino pra ser valentão pra ser arrogante mesmo as vezes então foi difícil a gente também tem informação do tipo como a população do castelo era tão apegada àquela Fera né porque que eles não saíram de perto dele porque que eles não abandonaram a Fera já que a Fera era tão ruim assim com todos né e o baile o baile foi legal o baile eu gostei com algumas ressalvas também mas eu gostei a gente nota uma certa adaptação do vestido dela né a gente sabe que no desenho o vestido seria um tecido um pouco mais pesado como se fosse um bolo de noiva é é uma coisa que era usada na época mesmo né gente era um tecido mais pesado agora ao mesmo tempo menos rodado né o desenho ele faz um efeito de rodado daquele vestido que naquele material que seria na vida real acho que não rodaria daquele jeito então o vestido dela foi adaptado acho que mais pra dança né pra ela poder rodopiar pra ela poder rodopiar fazer aquele rodopiso e tal e as cenas clássicas também então a cena do baile a Bela se encontrando com a fera a Bela dançando com a fera poderia ser algo realmente focado nessa cena e não ficar dando cortes exato ficaram cortando né em vez de mostrar eles descendo a escadaria como mostrava no desenho uma cena linda eles focaram muito no rosto de cada um o que não é ruim mas ao mesmo tempo cortou um pouco da magia né o que é ruim sim porque ela não tem expressão acabou sendo ruim por isso porque a Emma Watson tava um pouco sem expressão e a fera também era uma coisa que eu já sentia no trailer se você pegar o trailer você olha a última cena do primeiro trailer que aparece a Bela olhando pra flor pra rosa né é um olhar assim ela não se encanta né eu também acho que a questão das pessoas gostarem tanto da adaptação ou não também seja o fato do desenho ser ou não importante na vida da pessoa porque quem é fã vai conseguir ter essas diferenciações vai conseguir ter uma lembrança de como era o clássico pra poder comparar mas pra quem já viu há muito tempo e não se lembra muito da história ou pra quem nunca viu a história e tá vendo pela primeira vez vai ser um filme muito bonito é vai ser com certeza uma criança que nunca tenha assistido o clássico né porque é uma coisa mais antiga e tal vai adorar o filme vai amar o filme ele realmente é muito bonito a fotografia é linda é linda é bonito o que a gente tá fazendo aqui na verdade é um comparativo porque é inevitável um comparativo de fã de fã porque a gente é fã já do clássico da Disney do desenho que a gente mostrou e é inevitável a gente fazer a comparação né sempre vai vir ai sabe o que eu tenho medo de que quando fizerem o live action da pequena sereia colocarem aquela clou tu tem medo disso eu agora imaginei eles vão colocar aquela clou com o Ariel coitado ela vai viver com um cara de triste então é isso gente não foi uma resenha de livro foi uma coisa assim diferente foi uma coisa mais curtidos foi visto e curtido é mais vistos e curtidos mas se vocês gostaram desse formato da gente comentando sobre algum filme que a gente assistiu comentem aqui embaixo que ai quem sabe a gente faz um quadro só disso né a gente bota até um nomezinho pro quadro vistos e curtidos é tá bom gente se vocês gostaram do vídeo curtam dê um joinha tá bom esperem agora a artezinha que vai vir agora que lá tá todas as nossas redes sociais todas as nossas informações pro canal pra vocês se inscreverem curtirem compartilharem fazerem tudo o que quiserem tá bom se não tiveram gostado também curtam compartilhem e sigam nas redes sociais e sigam nas redes sociais do mesmo jeito do mesmo jeito beijo gente tchau 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 tchau